Música Bocchi te entendem, bem comina, perdiçom Solta bicho, verdade, despensa-me a solução Só a hora de ser de catacaba, tem sempre continuação Fica juntado pra garo, cuta, encontra salvação Senta, busca alegre, manda caixa, naquele chão Nem metade de minha raiva se expressaram naquele chão Sim, rapaz, que é real, tenta mudar a situação Sim, rapaz, que é real, e se afetado na prisão Não sei tio que tem nem gana de gritar revolução Eu sou poucos que grita, mochas em teu caixão Trocado o sonho de subir, e ajuda a ser irmão Te espera maladeir no seu jovem, que é o Zé Rasson Se deu largando na street, que ele é na oração Fala de uma taxa que tem nele, mas que ele é de coração Fala de uma taxa que sume-se dele, é dessa na escuridão Hoje aberto, que é na prega, te espera um vacilão Se o olho está na merda agora, te espero que então Orienta a boca, pressa, matos que se imusiermão Matos que se imusiermão Tropes mantir firme, firma que tô primeiro Deprime e quou desistei Disse igual é crime e chorar à pata Cém na merda te é ou alguém fica contente Mas ele 선xia a cair, néga, não zé chapa quente Tropes mantir firme, firma que tô primeiro Deprime e quou desistei Disse igual é crime e chorar à pata Cém na merda te é ou alguém fica contente Mas esse Hom sichia, néga, não zé chapa quente Rap, movimento que tá mostrando a nova geração Se busca conosco, bata, espera o quê então? Ou grita revolução Sima um grito abafado de um povo triste Que tá sem mais que ninguém Mas a miséria tá existindo e preciso Mas na luta não está e é sem desistir É triste e hoje a mano está batendo E a hora que sai, sima que para na tempo Deixa rapazes fechar o paquê Às vezes é isso que tá perturba a ser Mentalidade exatamente na nossa luta Paquê? Interesse que eles têm em saber cruzar Que é o nosso bom quê? Violência que não está deia, está bendando também Estou brigando, vive na sombra, não está salto Assim é coragem fichado e com muita fé Me cunha rapazes na street e com alerta Nigas ata caem na perda Lady Esther é a da tira, é só a merda Família sem apoio, tampona na tristeza Simão Flã, tranquilidade na enfermeza A capa A, se ali é para limpeza A justiça parcelar o quê? Pô nem traz de gás, sem nos liberdade E na street é para não passar dificuldade E para morrer o nosso, é suspeito de crime Mineralidade, não tá vivendo na atividade Se as vontades de matar, não mexe que eu tenho capacidade Putos piquenotes, menores de idade Tão de curta dentro, que é sociedade Eu desenho escolaridade, é um seno triste Mas isso tudo é verdade Onde que dá que panha, siga o culpo de idade Drops, mantem firme Afirma que estou prime Deprime com o desiste Existe igual é crime, te ou a rapaz Caio na merda e te ou alguém fica contente Mas isso que um xia cai Nigga nos deixa para quente Drops, mantem firme Afirma que estou prime Deprime com o desiste Existe igual é crime Te ou a rapaz Caio na merda e te ou alguém fica contente Mas isso que um xia cai Nigga nos deixa para quente Transcrição e Legendas Pedro Negri